Olá pessoal, Fabiano Costa do curso comofazerbonsai.com, tudo bom? Hoje a gente está aqui em nome dos nossos patrocinadores Primeiro é a loja fujibonsai.com.br E o curso comofazerbonsai.com Muito feliz porque cada vez mais o pessoal está me ligando Está mandando mensagem pra caramba Dizendo, poxa Fabiano, legal, depois dos teus vídeos aqui no canal do Youtube Estamos voltando pro bonsai Gostava pra caramba, mas aí deu aquela baixada na bola Não gostei mais, não estava assim, a comunidade não estava tão legal Agora está muito bacana Alguns desses compraram o curso, estão lá dentro do nosso grupo VIP Muito obrigado pela confiança, gente, está muito legal Fico muito, muito feliz com isso daí Muita gente também não tinha aquele norte E depois que a gente segue uma escola, segue um professor A gente sabe que está indo atrás de uma coisa séria E eu achei isso muito bacana Bem, gente, hoje eu vim falar uma coisa que é aparentemente simples Só que muita gente tem certo medo ainda Eu, inclusive, tinha medo de alguns desses aqui São os nossos bichinhos amigos O que é bichinho, amigo? São os bichinhos que podem fazer muito bem pra gente E a gente muitas vezes acha que eles são os vilões Isso aqui, gente, eu peguei esse assunto conversando e vendo O pessoal da Horta Orgânica, tá? Obrigadão, pessoal, que é um canal parceiro Muito legal Onde fala exatamente sobre coisas naturais Pra gente trabalhar com as plantas E é exatamente a pegada da nossa escola A escola Confraria Floripa Bonsai Trabalha com a pegada orgânica, natural e aquela coisa toda Então isso é muito bacana Pode trabalhar com a criança, com o bichinho Pode ter pet, pode ter gato, pode ter porquinho da índia Qualquer um tá ali, pode criar abelha O que a nossa adubação, os defensivos, não vai fazer mal pra ninguém Inclusive é nós mesmos, né? Não vai ter sais, é onde pode ser cancerígeno Ou não, não tem nada disso aqui Então tá ótimo Tá, vamos começar a falar então De quem faz bem pra gente, tá? Em primeiro lugar, né? Tá aqui a nossa querida É meio feinha, tá o desenho Mas é a nossa querida abelha A abelha é uma... não precisa nem falar, né, gente? Se acabar a abelha no mundo, o mundo se acaba em pouco tempo a vida, né? Então a polinização, flora, fruto e tudo tem a ver E a dona abelha é a que tá aqui Vamos dar um ok pra ela Excelente bichinho Abelha, vespinha, tudo vai ter bichinho que tiver ali em cima Né? É excelente Da família das abelhinhas Outra coisa que é muito, muito, muito legal É esse bichinho que eu fiz aqui sem perninha Porque tá bem mais ou menos É a dona Joaninha, Ladybug Chamam também lá em espanhol de Mariquita Excelente defensivo Natural Contra o pulgão Contra a ácaro também Tá? Mas contra o pulgão, excelente Chamam de Joaninha Porém, é uma Joaninha Ela é muito forte Ela vai em cima dos pulgãos Sem dó nem piedade Come tudinho Vai pegando, vai comendo, vai devorando Então eu vi até, inclusive, lá fora Se eu não me engano, na Espanha Sei que em algum país europeu Eles vendem caixinhas Tipo caixinha de fósforo daquelas grandes Com uma telinha Cheio desses insetinhos Então tu comprou pela internet E chega na tua casa aquela caixinha Tu só abre Tem uma telinha Tu abre e bota nas plantas E aí Joaninha vão saindo E subindo na tua árvore Que tiver com problema Excelente isso daí, né gente? Será que daria pra fazer isso aqui no Brasil? Acho que não, né? Mas a gente poderia tentar fazer alguma coisa parecida Pelo menos que fosse pra levar a casa de um amigo Coisa assim Porque o nosso correio não vai permitir a gente fazer isso, né? Fazer o que, né? Outra coisa que é legal também Que muita gente morre de medo Mas que não tem problema nenhum Aquelas maiazinhas Não tô falando em ácaro Tô falando no aracnídeo um pouquinho maior Que é a dona aranha A dona aranha que se estabelece lá naquele cantinho Faz uma teiazinha Gente, aquilo ali não faz mal a ninguém Só faz mal aos insetos Tipo pernilongo E insetos em geral Que depredam Que não são legais Ela vai lá e ó Pau Come tudo Então a dona aranha Também tá no nosso esquema aqui Que também é legal Uma outra Outra pessoinha É aqui a dona minhoca A dona minhoca faz humus Se tu usar ela no seu minhocário Ela faz o seu chorume Então é excelente Bichinho também, amigo Tá? Aera o solo, inclusive No bonsai Eu acho que às vezes Não é muito legal usar Né? Porque se já tá lá Não precisa tirar Não precisa ter desespero Não vai ficar comendo as coisas Tudo Não é? Só se tiver uma população absurda Aí sim Vale a pena tirar Ou diminuir aquela população Mas não é de se desesperar Não, tá? Muita gente diz Não, tem que tirar as minhocas Olha só Quando tem muita minhoca Aí tudo bem Se não tem Não é tão necessário Então a gente já falou Da nossa amiga abelha Joaninha, aranha E a minhoca Um muito interessante Que eu inclusive Não achava que seria legal Ter ali Mas eu vi que é muito interessante É o tal do Esse aqui que tem a capa Parece a capa do Batman aqui É o senhor Percevejo O desenho ficou lindo, né? Pois é O Percevejo é muito legal Porque ele acaba com formiga E pulgão também São tudo afastados Onde tem o Percevejo O Percevejo é o mau elemento Chegou na área Formiga, pulgão Vaza Na hora Bacana isso, hein? Não sabia disso Há pouco tempo Fui lá na Orta Orgânica Que eu aprendi Então eu achei muito legal Isso daí Então agora Se tiver Percevejo aqui Eu vou deixar Né? Muito legal Só não pode ter uma população gigante Nada pode ter população gigante Né, gente? Tem que usar bom senso, né? Então fica melhor E uma coisa muito legal Que eu já sabia Que ela era braba Essa aqui Essa senhora aqui Em japonês Chama Tombo É a Dona Libélula A Dona Libélula Ela é a comedora Devoradora de insetos Ela parece bobinha Né? O tal do helicóptero, né? Parece que ela é tolinha Parece que ela é tão bonitinha Cheia de significados orientais E ela é uma devoradora de insetos Então, gente Esses são nossos animaizinhos Bichinhos Insetinhos Amigos, né? Que não tem problema Se tiver na nossa hortinha Se tiver no nosso bonsai Porque ajudam Porque ajudam Assim como também Os EM Lembra? São micro-organismos eficazes E vamos Digamos que esses aqui Sejam os nossos Macro-organismos eficazes Olha aí Gostaram? Muito bom, né? Muito obrigado por estarem comigo até agora Vamos curtir a página Por favor, ó Clica aqui pra poder se inscrever Quem ainda não assinou o sininho Assina aí Compartilha com os amigos Pra poder ensinar O que que é legal Se você gostou Tá bom? Todo dia tem vídeo Amanhã tem mais um vídeo Tamo junto E até amanhã Tchau